Dando continuidade aos vídeos de inspeção em bar, lona de freio traseiro Green Sport 150 para César Roberto de Maricá, Rio de Janeiro, realizou mais uma compra com a gente através do site Mercado Livre. Está sendo a lona de freio e também comprou um farol, Green Sport 150, Paralama e muitas outras coisas. Nos qualificando positivo no site em opinar vendedor, o cliente ganha 5% de desconto na próxima compra no site e nos enviando vídeo ganha 10% de desconto na próxima compra na loja.